E bandidos roubaram uma Kombi e levaram junto o cachorrinho de estimação de um casal de idosos. São covardes! Quem conta pra gente é o Juliano Cartacho, ao vivo de Brasília. Bom dia! Ô, Bate, bom dia pra você e pra quem nos acompanha em todo o Brasil. O seu Paulo Lopes tá desesperado, Bate, mas não é nem por conta da Kombi. Você vai ver o momento exato que os criminosos levam esse veículo? O seu Paulo tinha parado numa loja de estofamentos. E no momento que os criminosos, esses dois, chegam, anunciam o assalto e levam a Kombi. Detalhe, dentro da Kombi tava a pitiolinha que não tinha nada a ver com a história. Uma cadelinha da raça pincher. Os bandidos surgiram em alta velocidade. Até agora, nem sinal da Kombi, muito menos da cachorrinho. O seu Paulo falou que não quer nem a Kombi de volta, só quer que devolva a pitiolinha. Ele tá numa depressão danada, Bate. Então, por favor, esses bandidos, se tiverem pelo menos 0,1% de coração, que devolvam o cachorro pra esses senhores. Imagine só, são idosos. A única grande companhia era a pitiolinha. Portanto, eu espero que em breve a gente consiga noticiar aqui que os bandidos se sensibilizaram e entregaram o cachorro de volta pra essa família. Pelo menos isso. Pelo menos isso.